Uma família residente no Jardim São Fernando, em Rolande, está passando por um sério problema. Através da Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, que atua na execução dos programas habitacionais do governo do estado, a família conseguiu construir a casa própria. Mas há seis meses vem enfrentando dificuldades. A casa está toda rachada, de um lado ao outro. Adriano Braga, filho dos proprietários, seu Antônio e Dona Maria, falou sobre a situação. A situação é a seguinte, que a gente procurou nossos recursos na Coapar, que é o pessoal que mexe com essa parte da seguradora. Então, desde agosto, meu pai vem correndo atrás. Eles nada de resolver o problema dele. Eles ligaram lá, inclusive até a gente comentou com você. Eles disseram que não vai vir fazer. Não tem como vir fazer a casa, entendeu? Meu pai paga as prestações certinhas da casa, nunca atrasou. Então, a gente quer apelar pelo Diário 27, que tem uma audiência, para dar uma ajuda para o meu pai e minha mãe, para ver se eles realmente vêm dar uma olhada aqui, ver o que pode fazer com essa casa, porque eles têm que, em qualquer momento, pode desabar. A casa está com rachadura de fora a fora, de canto a canto. Canto a canto. Ela está condenada, praticamente, entendeu? Porque, de vez em quando, você fica aqui, por lá de fora, um bom tempo, você escuta ela estralar com o vento meio forte, entendeu? Então, o risco, porque minha mãe e meu pai têm que se enfiar na casa, no fundo da minha irmã. Você vê o aperto que eles estão lá passando, a dificuldade, né? Que eles vêm passando lá para o aperto, entendeu? Então, eles precisam, coitados, trabalharam a vida inteira, eles precisam ter um lugarzinho deles. De acordo com a família, um fiscal da Caixa Econômica Federal foi até o local fazer a vistoria e disse que a casa está condenada, podendo cair a qualquer momento. Me veio um cara da Caixa, né? Ele realmente falou com a própria boca dele que a casa está condenada, né? Acho que é engenheiro da Caixa. Ele disse que mandou para São Paulo a papelada, mas até agora foi o que acabou de acontecer, que a minha mãe ligou lá e eles falaram que não vai fazer a casa, né? Mesmo com o seguro e com várias tentativas de contato com a seguradora e a Coapar, a família não conseguiu obter resultado. Mesmo a casa tendo seguro. Porque eles pagam o seguro, né? Já é incluído tudo na prestação. Então, eu queria saber que seguradora é essa, né? A Coapar, o que a Coapar não pode vir resolver o problema? Entendeu? Porque na hora das prestações eles querem receber, né? Então, eles deviam ter um pouco de bom senso e vir aqui colaborar também, ver o que pode fazer com a casa. A gente não tem como mexer, a gente que é filho, a gente quer mexer com meu pai, não pode construir. Eles falaram que não pode, entendeu? Porque por nós, a gente ia batalhar bastante aí para meter um trator nisso daqui, derrubar, nem que a gente demore um bom tempo para construir uma casa nova para eles, né? Uma casa bem simples, mas que eles possam morar tranquilo, né? Entendeu? E essa construção não foi liberada por conta da Coapar? Por conta da Coapar e a seguradora, né? Então, aí, meu pai teve que apelar para isso. Ele tem os documentos tudo aí, as papeladas que foram rendificadas lá para eles, mandadas para eles, né? O problema da casa. Tem os papéis da caixa, que o engenheiro veio aqui e olhou. Mas agora eu não sei o que está acontecendo, né? O investimento que deveria vir como um benefício virou um transtorno para vocês agora. Virou. Põe transtorno nisso, hein? Então, agora está sendo esse pesadelo aí. Eles não dormem em paz, não ficam tranquilos. Qualquer hora a casa pode cair, nem vocês que acabaram de ver aí. Qualquer momento, se der um ventaval, que nem diz um sistema para trás, que derrubou até a árvore aqui, ó, é bater na casa e cair para o chão. Infelizmente, é assim que está acontecendo. Até o fechamento dessa edição, nossa equipe não conseguiu entrar em contato com nenhum dos órgãos competentes. O que esperamos é que a casa não tenha que cair, para que o responsável olhe para a família.